A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL não 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 Caralho! Caralho! Mas que troca sua bala? Caralho! 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 Vou até botar um desenho animado pra você. Parece que eu esqueci como se faz beatbox. De novo. Muito barulho pra batalha aí, certo? Demais, demais, demais. Aí, rapaziada, vamos decidir o campeão, certo? Beatmaster número 25, mano. A gente tá muito feliz por estar aqui no Santa Cruz mais uma vez, certo? Vamos decidir o campeão? Barulho pra quem gostou dos beats do GTO. Barulho pra quem gostou dos beats do Caizonaro. Caizonaro campeão. Muito barulho pra Caizonaro, certo? Muito barulho.